Estas imagens foram filmadas por um residente local que estava ao vivo em uma rede social no momento da explosão. Identificamos que a meia-noite 23 do dia 14 de abril de 2021, um dispositivo nuclear foi acionado no arquipélago de Bukovna. No local da explosão, havia uma base militar secreta que lidava com conteúdo confidencial e particularmente sensível para a segurança mundial. Essas imagens são amadoras. O grande problema é que descartamos a hipótese de ser uma bomba nuclear. De acordo com imagens de satélites, nenhuma bomba foi identificada no local. Porém, um grupo de objetos ainda não identificados estavam no local na hora do ataque. Um deles possivelmente foi destruído durante o confronto, ocasionando a explosão. Toda a nossa inteligência é baseada nesta imagem de satélite infravermelho recuperada no momento do ataque. Sabemos que, durante a batalha, dois destes veículos escaparam enquanto as forças terrestres conseguiram abater o terceiro, quando ocorreu a explosão. Suspeitamos que havia algo na base que era do interesse deles. Infelizmente, esta é toda a inteligência no momento. Vocês irão descobrir o que eram aqueles veículos e o que eles foram recuperar dentro daquela base. A propósito, onde estão líderes de vocês? Aparentemente não está por aqui. Viagem de negócios. Imposição. Segundo a informante, o alvo deve chegar nos próximos 3 minutos para fazer a inspeção da carga chegou. Eu tenho o visual de um caminhão militar se aproximando do porto. Aparentemente, o local está bem guardado. Ah, essa vai ser a grana mais fácil que já fizemos. Uma vale bom, 300 mil na conta. Calma, não se empolga. Esse aqui eu faria até de graça. De graça? Olha, eu até entendo você trabalhar fazendo aquilo que gosta, mas fazer o trabalho dos outros de graça, ai, já é demais. Ok, veículo se aproximando. Abatido. Ah, e já temos um novo trabalho. Os rapazes estão te aguardando. E já temos um novo trabalho. E já temos um novo trabalho. Nosso alvo é conhecido como Mattia Ivoini, de codinome Deus da Guerra. Um vendedor de armas. Se tem alguém que saiba algo a respeito e que possa nos dar mais pistas sobre o ataque, com certeza será ele. Preciso que vocês capturem o alvo vivo e tragam-no para que possamos interrogá-lo a respeito desse incidente. E aí 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 Alvo confirmado Poder E aí E aí E aí E aí E aí Bom, se você ainda não deixou seu like, eu gostaria muito que você deixasse o like Para ajudar a gente continuando com esse trabalho Eu chamei tanta gente para participar e está muito legal, está muito da hora de fazer isso Eu gostaria de continuar fazendo Então, se você gostou, deixe uns comentários aí Primeiramente, o seu voto, o que a gente vai fazer para sair dessa situação Mas também não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? E em mais ou menos duas semanas aí a gente volta com o resultado e com a parte 2 desse vídeo, beleza? E no background tem algumas cenas do problema que é fazer esse vídeo, mano Nem sempre o jogo funciona como ele deveria E aí a gente perde horas e horas refazendo várias paradas Mas foi bem divertido, não vou negar Então espero que vocês também tenham curtido E se não curtiu também, deixe nos comentários o que você achou aí O que a gente pode melhorar e tal, mudar E é isso, valeu, a gente se vê em breve